Hummm Este suco de damasco vindo direitinho do Líbano acompanhado com essas especialidades árabes que tem tradição aqui no MISC realmente fica irresistível é um ambiente que não dá mesmo pra gente deixar pra lá não, aliás MISC já existe há 11 anos aqui nos jardins, entra pela primeira vez no Shop Tour, mas olha, pra você realmente degustar e saborear uma especialidade árabe de tradição mesmo a parte de doces, salgados tudo do bom e do melhor, dá só uma olhadinha aqui nos doces, naquelas delícias divinas e maravilhosas que a gente não consegue abrir mão também, bom aqui eles servem tanto no local fazem entrega em toda grande São Paulo, se você quiser um buffet árabe completo na praia no campo ou na sua residência, eles levam tudo do pistacho a cerejo os talheres, tudo, você não vai ter trabalho nenhum, e agora uma novidade MISC sempre atendeu na hora do almoço e agora também todos os dias no jantar, eles também estão atendendo com todas essas maravilhas da especialidade árabe que eu tenho certeza que você passando por aqui provando, seja o kiwi, a esfirra ou mesmo um doce qualquer coisa que você provar aqui, você vai adorar não dá pra resistir não realmente é um lugar gostoso, agradável e fora que eles podem até a sua casa levar tudo e fazer uma festa completa não perca não, de segunda a sábado das nove da manhã até as onze da noite domingo das nove até as cinco da tarde sempre aqui, no mesmo lugar na Avenida Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1690 fica no Jardins, é pertinho da Estados Unidos e o telefone é 884-3193 884-3193 especialidade árabe com tradição Tara Hound, vem pra cá como se diz em árabe sábado